Saudade da Akira, da malvada! Da acertada, malvada nortolina demais! Saudade da tua voz saliente falando ainda assim Bota vai, bota vai, bota vai! Ai, 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 ai Você é uma mesma cara de marido 90% de você vai, ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com um salário perigoso, atrás de mim quem é bom de mim Eu gosto quando você se joga com essa cara de marido, tá no ouvido e não você tem Eu gosto quando você joga com um salário perigoso, atrás de mim quem é bom de mim Tá ligado? É o de... De... O que é o... Bapu, bapu